Um bebedouro que não funciona direito e até tentativas de assalto. Os alunos da UNB tem várias queixas quanto à segurança e à infraestrutura. Mas agora existe um atalho entre essas reclamações e a Prefeitura do Campus, o Mapa Interativo. O Mapa é um projeto em parceria que a gente fez com o DCE para subir uma necessidade que a gente tem na UNB de reportar problemas e ajudar a melhorar toda a vida acadêmica Por exemplo, a gente vê sempre algum problema em uma sala, no corredor, no prédio e a Prefeitura não tem condições de mapear todos esses problemas. Então o nosso sistema permite transformar cada aluno, cada professor, cada funcionário em um fiscal e ajudar a cobrar soluções para os problemas que eles veem todos os dias na UNB. A partir do momento que a gente recebe a denúncia, a gente enquadra ela entre as categorias onde a gente pode cobrar que ela seja resolvida e como. Depois a gente faz um ofício, esse ofício a gente envia para a Prefeitura e a partir disso a gente começa a acompanhar até que a demanda seja resolvida. Através do site universidade.me, os alunos podem fazer o cadastro e, a partir daí, registrar as denúncias em duas grandes categorias, segurança e infraestrutura. A infraestrutura tem a função de mapear esses locais da UNB onde tem alguma falha na infraestrutura para a gente poder resolver, ou seja, encaminhar a Prefeitura para que eles possam tomar as providências e facilitar melhor a sua gestão da informação, que é entender em que locais a gente precisa atuar, em que locais a gente vê que tem falhas na infraestrutura que a gente pode reparar. Já a segurança tem a função mais informativa para a gente poder mapear e saber onde estão ocorrendo crimes na universidade e poder informar as autoridades competentes se for necessário. Por enquanto, o mapa está disponível apenas no site, mas o projeto é que seja desenvolvido um aplicativo compatível com Facebook e Twitter. A gente está pensando sobre essa possibilidade de lançar um aplicativo para iOS e para Android para que as pessoas possam usar o celular direto no problema, tira foto e já manda foto junto com a denúncia.